A mulher precisa realmente repor testosterona? Ela não continua sendo fabricada pela suprarenal? Aí é que tá. Ela continua sendo fabricada pela suprarenal através de quem? Nós temos um hierarquia, eu acabei de falar pra vocês aqui, através da produção de ideia. Então a mulher vai produzir o ideia e lá no final da cascata ele vai se transformar em testosterona. Mas se eu tenho insuficiência de ideia, eu vou ter também insuficiência de testosterona. E é justamente por esse motivo que isso é uma opção minha. Muitos colegas que estão me ouvindo aqui, principalmente nessas mulheres ali em torno dos 40, 45 anos de idade em diante, que já é muito frequente a insuficiência cortical reticular, ou seja, uma insuficiência de produção de ideia nessas mulheres, eu faço a reposição da forma mais fisiológica que tem de se fazer a reposição testosterona. E de onde vem a testosterona na mulher? Ela não vem do ideia? Pronto. Então eu reponho o ideia e espero essa resposta em níveis adequados. Se essa resposta não for uma resposta adequada por um motivo ou outro, e existem critérios, existem uma série de critérios para reposição, que tem esse artigo, tem até inclusive lá no curso, mostrando para o pessoal, quais são as condições que a gente tem de reposição de testosterona em mulheres. Então em casos assim muito isolados, principalmente naquelas pessoas que têm disfunção sexual, aí eu faço doses aí bem fisiológicas de testosterona, doses ali que a gente considera não suprafisiológicas. Mas eu costumo dizer o seguinte, eu vou reproduzir agora uma frase que é de uma amiga minha, médica, extremamente querida aqui de Recife, que ela é sexóloga também, que ela fala o seguinte, Flória, o nosso maior, melhor e mais importante órgão sexual não está entre as pernas, ele está localizado entre as orelhas, que é o nosso cérebro, tá? Então a questão de libido vai muito, mas muito além do que apenas uma questão hormonal. Inclusive hoje eu atendi uma paciente assim muito curiosa, que é uma paciente que chegou para mim com um nível de ideia, de sulfato de ideia bem elevado, um nível de sulfato de ideia masculino, para vocês terem uma ideia, tá? Ideia para terem uma ideia, né? Um nível masculino assim, e ela converteu grande parte daquilo não para testosterona, mas ela converteu para diidrotestosterona, para DHT. E aí o que ela vinha comprando, que ganhou dos Estados Unidos, que trouxeram para ela, enfim, foi tomando assim, sem orientação médica. E aí ela tinha um nível de DHT, de diidrotestosterona lá em cima, na estratosfera. E aí o que acontece? Perguntei para ela, como é que está a tua libido? Eu falei, ei doutor, está muito baixa. Prefiro comer um chocolate do que pensar nessas coisas. E aí se na realidade a questão de libido fosse apenas uma questão relacionada a hormônios, era para ela estar subindo pelas paredes. Não é isso que estava acontecendo, tá? Então a questão de libido está muito mais relacionada a neurotransmissores. Está relacionada a uma série de outros fatores também, que são muito importantes, inclusive fatores emocionais.